Keto, I'm the track Me start a ganso, per um noto assim 24x7, me tá tarde em esquina Bofaia, cumi, bota pera, vida Tanto team, nego, cuti pera, vida Diabo esconde, pa' não sei flambido O mundo tá chiquito, não se loto pontia Reza pide dios pa' não chegue dia Me tem mais matado, hasta que me pia Um marico, bota aqui em sepatia Dia me matado, loto, alegria Cubo cara ponta, bonta espanta a mim Bota em cari, bota o de lora, wame Pasti, vlovo, no ti, lovo Bota um guys off, want a rock Dalgo, want a stack, it's love Kido, bontinho, cubira, stuff No bin test, meti coi press Guabo ta fest, si no ta crrrrrr Demba fucking hat, no quero te pet I'm in the back, ma con las a death Malanta sin death, no bin disrespect No bin disrespect Se no ta crrrrrr, crrrrrr Crrrrrr, crrrrrr Demba fucking hat Nanta uni den gang pa' trago, pa'n plo I'm in the smooth, boss Mi da boss, com mi vida Semper me rock Passo epida, aqui ta fucked up Tanto peso, nem a mi de lock Eri muri de mi mens block Kido pedi, blessing a God Kido pedi, blessing a God Quando nanta, onda nanta Quina a quere, comi, no tabá Quina a quere, comi, no tine Quina a quere, comi, tá saque Comi, tá usi, comi, pumadeiro Ainda den ca ento, nada na passa E seito milen, man, tu kiko ti passa Cora ti shoti, ma laru quebrasa Style un floor, mi polaga bo cara Style un floor, mi polaga bo cara Style un floor, mi polaga bo cara Bo mama ti sufrir, pa sobo ti muri Que a mandabo, binho de net comi Anochi eseri, a wugo ta puri A wugo ta puri, manero Shureyan de Shureyan de Matina Nunca va para din skinna Nunca va bendin en droga Basta de compa, quakin de yoga Hasta Aruba, ma trafica droga Monta tu cosmi, bossa capi boca Mani ma bisabo, bibida ta loca Mas ube europa, ku kilo de stoma Tuana garami, inada mas sobra Go in a mama, ambo Eh, Diaz Quata size 2, otra banda city for life, nigga Pabai bro, bo sato, no acima me bono sa No bing que do a mescara punta Pecona no tengo zundra Casfeer Maniobra straight by OTC Riff Cobar Domi Arriba Mundo Nobo Panamá Tukaminda Rionwer Casfeer OTC Outra banda city for life, nigga Overcante Punda Willem Stath Haha Grrr 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 Yeah Smotato I'm the track Purchase your tracks today Yeah It's back Alright Yeah Thanks Thank you Your Put I'm going to Once Your Brick